Olá, bom dia a todos. Deus abençoe você. Estou eu fazendo mais um vídeo. Passou muito rápido. Os dias estão passando muito rápido. Tudo bem com vocês? Deus abençoe que você tenha um dia abençoado na presença de Deus. Deus guarde e proteja você. Vou ler o salmo, mais um salmo. Salmo 34. Provai que o Senhor é bom. Não vou ler todo ele porque ele é muito longo. É longo mesmo. Começa aqui, vai tudo isso aqui. Aí você lê em casa. Vou ler algumas partes que eu tinha assinalado. Amém? Posso ler todo, mas tem que ser bem rápido. Antes de mais nada, peço a você que você deixe o seu like, né? Para que os vídeos sejam divulgados. Se inscreva, você que nunca se inscreveu. Toque aí em inscrever-se. Só toca com o dedo aí que você já é inscrito. E deixe seu pedido de oração nos comentários. Nos comentários aí embaixo, né? Tá escrito comentários aí. Toca com o dedo aí que vai abrir uma tela e você escreve o nome das pessoas, das famílias, da família, de pessoas que estão doentes, que estão precisando de ajuda. Você escreva. Você escreve aí que eu vou orar. Estou com o meu caderno de... Com a minha folha de oração, né? Quando encher isso aqui, eu pego outra. Das pessoas que... Ó, eu mostro todos os livros, todos os vídeos que eu faço, ó. Oração. Aqui tá o nome das pessoas todas, ó. Tá cheio aqui. Ó. Todo o nome das pessoas que eu tô pegando pra oração, né? As pessoas que se inscreve no canal, né? Eu tenho assumido o compromisso de orar pra você que se inscreveu no canal. Ontem uma irmãzinha pediu pra mim orar, ó. Mari Alves. Os irmãos dela, né? Esse daqui eu já tinha. Então, são pessoas que estão pedindo pra me orar. Eu tô orando. Aqui tem mais uma também que já pediu, ó. Que eu peço uma ajuda aí depois que eu vou falar pra você. Essa aqui já... Essa aqui já me ajudou, ó. Vai contribuir. Vai me ajudar as pessoas que estão precisando de comida. Mas primeiro eu vou ler o sal. Depois eu vou falar pra você. Ó. Ó. Assim diz assim, ó. Bem direi o Senhor em todo o tempo. O Seu clamor estará sempre com os meus lábios. Gloriar-se-á o Senhor, a minha alma, os unidos, ouvirão e se alegrerão. Não vou ler todo, tá, meus irmãos? Isso não fica muito longo. Vou ler só as partes, mas... Aqui, por exemplo, ó. Busquei o Senhor e Ele me acudeu. Livrou-me de todos os meus temores. Clamou esse aflito e o Senhor ouviu e os livrou de todas as tribulações. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão sempre abertos. O Senhor clamou. Os aclamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os que têm o coração oprimido, o espírito oprimido. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Preserva de todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Bom, tem muitas passagens fortes aqui. Então, Deus está falando com você aqui, ó. Se você que está aflito, é só aclamar. Leia o Salmo 34, desse aqui, ó. Clama, Senhor, que você está aflito. Leia esse Salmo. Fala para Deus. Preça a palavra se cumprir na sua vida. Ó, clamou esse aflito e o Senhor ouviu e os livrou de todas as suas tribulações. Né? Se você está aflito, é só você aclamar. Clama ao Senhor e fala para o Senhor, ó, aqui está escrito. Faça essa palavra se cumprir na minha vida. Né? Ó, os olhos do Senhor repousam sobre todos os justos e os seus ouvidos estão abertos, o Senhor clamou. Clama ao justo e o Senhor escuta, a mesma que está lá em cima. E livre de todas as suas tribulações. Então, tem muitas passagens fortes aqui. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor é livre de todos. Então, basta você clamar. Coloca as mãos e ora e fala para Deus. Eu sou justa, eu clamo, né? Eu estou clamando ao Senhor, eu estou aflito. E o Senhor livra. O Senhor vai livrar de todas as tribulações, de tudo que você está passando. O mais difícil que seja a sua dificuldade, né? Ó, temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que eu temo. Imagina, você temer o Senhor, fazer a vontade dEle, seguir o Senhor, se apartar do pecado, se arrepender dos pecados, dos erros. E por acaso, se você pecar, é só pedir perdão ao Senhor. Nós temos o tempo da graça ainda. Aproveite que nós temos o tempo da graça. A porta da graça está prestes a se fechar. Quando se fechar, ninguém mais tem salvação. Por enquanto, nós temos o tempo de salva ainda. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe você. Tenha um bom dia. Se inscreva no meu canal, como eu disse, né? Eu vou deixar uma conta aí abaixo, na descrição. Se você sentir no coração de ajudar, eu tô arrecadando aí o dinheiro pra poder pagar, pra poder ajudar as pessoas que estão precisando de comida. Tem umas irmãs no meu grupo de oração que estão precisando de comida. E, de vez em quando, eu vou lá e deposito na conta delas. Essa conta aí é minha, eu vou botar ali, essa conta é minha, mas o que eu quero juntar é dividir com elas, né? Se não, eu vou ter que botar todas as contas delas aqui, não dá. Então, eu botei a minha e eu pego e divido com elas. Um pouco pra cada uma. De vez em quando, aparece uma no meu grupo dizendo, Ah, irmã, pede ajuda aí no grupo pra mim, eu tô precisando pra comprar comida, comprar remédio. Então, se você sentir no coração, você coloca. Amém? Vou orar por você. Meu Deus, Pai querido, Pai amado, aqui está mais um salmo, Pai. Abençoa-se seus filhos, Pai. Seus filhos estão clamando, estão aflitos. Atende o pedido deles, Pai. Em nome de Jesus, essa pessoa que tá aflita, que tá necessitada em casa. Que tá doente, meu Pai. Flui lá com o teu sangue, vai fluindo, vai curando, vai salvando essa pessoa, Pai. Salva essa pessoa, Pai querido. Em nome de Jesus, esse irmão, essa irmã que tá doente. O teu sangue vai fluindo, coberta com o teu sangue, Pai. Com o teu irmão desagrado. Todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Todas elas que se inscreverem, Pai querido. Que elas sejam muito abençoadas. Eu vou estar orando por elas. Em poderoso nome de Jesus, entrego todas as tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Então, deixe seus... Se inscreva. Todo aquele que se inscrever, coloque o nome aí nos comentários, que eu vou estar orando por você. Tá bom? É um propósito que eu fiz com Deus. Clica aí, só clica em inscrever-se. E... E cada vez que você vai abrir o seu celular, vai ver no YouTube, vai vir a tela. Vai vir os vídeos meus. Clica na mãozinha ali do lado. Que é pra... Que é pro vídeo, que é pro YouTube, essa plataforma, né? É... Como é que se diz? Divulgar os... Os vídeos, né? Quanto mais... Quanto mais você clicar ali na mãozinha, tá divulgando os vídeos. Que é pra pegar a palavra de Deus ser divulgada. Enquanto há tempo, né? Que vai chegar um dia que não vai poder... Não vão poder mais divulgar a palavra. Amém? Então, que Deus abençoe você. Tenha um bom dia. É... Até o próximo vídeo, tá? Encontrou os nomes de Jesus. Não esqueça. Deixe... Deixe seu like. Deixe escrito aí o seu nome, tá? Pra mim orar. Porque eu estou sempre revisando os vídeos pra ver quem é que botou o nome pra mim orar. Não só bota o nome também. Se inscreva. O propósito é esse. Você se inscrever. Eu pego os nomes pra orar. Eu vou orar igual, né? Mas o propósito é esse. Você se inscreva. E coloque o seu nome que eu vou orar. Amém? Então, tá bom. O vídeo já tá ficando longo. Eu vou terminar com o vídeo. Que Deus abençoe você. Tenha um bom dia. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.